E tem aquela coisa também, né, Thaís, tudo bem, os videogames eles são, pode ser uma válvula de escape, mas eles estão inseridos também na sociedade, mas é aquela coisa, só notícia ruim, né, cara, nesse período. Só notícia ruim, só notícia ruim. E era aquela situação, pô, e se eu sair na rua e, sei lá, tiver alguém doente do meu lado e eu não sei, entendeu? Tipo, e era todo momento, você falava com alguém, ah, pô, o fulano meu pegou covid, tá internado. Ah, porque isso e aquilo pegou covid, tá internado. Então, tipo, você ficava naquele pensamento, caramba, velho, quando será a minha vez? Será que, tipo, vai chegar a minha vez? Aí também isso foi a situação que pegou, porque minha mãe também é idosa, tinha problema no coração, aí eu ficava naquela situação, caramba... Você mora com ela? Desculpa perguntar. Não, acho que na época eu morava, né, aí eu ficava naquela situação, tipo, pô, não posso sair, né, minha mãe tá em casa, tanto eu mesmo, né, eu tenho problema respiratório, tipo, não podia sair. Então, tipo, eu ficava naquela situação, pô, não posso ficar doente de jeito nenhum. Então, foi 2020, né, foi aquele ano que, tipo, não posso ficar doente, não posso ficar doente, não posso ficar doente. Mesmo se fosse, tenho rinite, sinusite, mesmo se fosse assim, já, você já, né, estranhava, tipo, pô, os sintomas eram de gripe. Então, você já ficava, caramba, tô doente por quê? Já era meio que assustador. Faz teste, não sei o quê, não sei o que lá, é foda. E deixa eu te perguntar uma coisa, você falou bastante de Overwatch, o Overwatch, pelo visto, foi um jogo que mexeu muito com você, depois você falou que teve mais contato com League of Legends e o Wild Rift. Como é que entra Valorant, CSGO e Rainbow Six? Ou é tipo aquela coisa, né, entrei numa droga leve e agora estou nas mais pesadas. É que o Overwatch foi aquele jogo, tipo, que me apresentou o competitivo. Então, eu levo o Overwatch até hoje como um jogo muito querido. Não jogo tanto. O que você achou do 2? Eu joguei pouquinho, mas é igual ao primeiro, então. É o mesmo jogo 2, como a gente costuma chamar. A gente aceita, a gente aceita. É aquela situação. Mas, por ser um Overwatch, por ter treinos muito constantes, por ser, tipo, momento de treino, campeonato, era uma coisa muito pesada, me fez eu me afastar do jogo. Porque, tipo, eu entrava no jogo e falava, nossa, não, tem que treinar. Eu não conseguia entrar no jogo pra relaxar. Então, tipo, era aquela situação, treinar, 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 não posso errar, treinar. Então, isso me fez hoje me afastar do jogo. Tipo, eu jogo uma partida ali, uma partida aqui, tipo, duas no máximo e eu já fecho. Entendi. Então, tipo, o Overwatch ficou pra mim, hoje, assim. Mas, na época, sim, ele foi muito marcante. Era um jogo que me ajudou bastante. Na época, ali, de 2017, 2018. Foi um jogo que me ajudou bastante, que me fez ter proximidade com outras pessoas. E entrar no competitivo também fez eu ver outra realidade que eu não conhecia. Tipo, a realidade, tipo, eu jogo pra ganhar. Então, tipo, me trouxe um lado competitivo que eu nem sabia que existia.